Que tal conhecer um protótipo de tênis de corrida que tende a vir em 2021 com tudo no mercado de running? Roda a vinheta que eu vou te mostrar! Fala corredores, tudo bem? Se eu te contar que uma famosa marca de óculos, principalmente óculos para esportes, está lançando, ou vai lançar, um tênis de corrida, você vai acreditar? Olha só! Com vocês, um protótipo de tênis da Oakley! Sim, meus amigos! É um protótipo de tênis de corrida que pode vir a surgir no mercado de running já no ano de 2021! Não tem nome, não tem detalhes, eles só mandaram para a gente testar! Vamos ver de pertinho e daqui a pouco eu conto mais detalhes sobre o futuro tênis de corrida da Oakley! Tá aí de pertinho o tênis de corrida, o futuro tênis de corrida da Oakley, né? Olha que bonito! Primeiro, é um tênis muito simples, né? Para quem gosta de tênis simples, tá aí ó! Sem muita frescura, simples e objetivo, ó! Tá aparecendo a parte de dentro do tênis, não tem nenhum logotipo nem nada, só na parte de fora que tem o ozinho aqui da Oakley! O cabedal dele é em mesh, consegue ver aí ó! É um mesh, lembra muito aquelas meinhas aqui na parte da frente e na parte do colar do tênis! Realmente é um elástico que lembra demais uma meinha, olha como é confortável! Abraça o tornozelo, o peito do pé! Aqui no colar, a parte de trás, é um material bem confortável! Ele vem até aqui ó, acima do calcanhar, não machuca! Ele tem essa clipagem aqui atrás, uma peça plástica, é a única parte que não é composta direto do mesh, essa peça plástica aqui, não é tão forte assim, mas também ó! Deixa o tênis, deixa o calcanhar bem tranquilo, dá a integridade ao tornozelo! Entressola, é uma entressola de EVA, bem confortável, é um tênis que foi projetado para curtas distâncias e provas de velocidade, tá? Treino aí de 5K, 10K, porradaria, é tênis para voar! O solado dele, estão vendo só, aparecendo bastante areia aqui né? Mesmo com muita areia, não escorrega, ele tem alguns pontos de borracha aqui, que foi borracha injetada no EVA do calçado, tem essa vazada! E aqui no meio ó, também o símbolo da Oakley! Muito interessante, o drop dele, não nos foi passado nenhuma informação, tá? Eu acredito que um drop de 6mm, mas nós temos que confirmar, aguardar quando o tênis for lançado! Somente chegou o tênis e mais nada, só toma testa aí e vê o que você acha, tá? Então ó, o cabedal em mesh, é um tênis muito flexível, olha só! Flexível demais, muito confortável, mas como eu já disse, para provas e treinos curtos! Interessante né? A Oakley chegando então no mercado de running, com tênis de velocidade, tênis para provas curtas, um único ponto negativo que eu vejo é, olha só! A passagem do cadarço, eu não entendi isso aqui ó, tá sobrando ó, falta aqui, eu por exemplo, uso o último furo do tênis para fazer essa amarração aqui ó, estão cansados de ver nos meus vídeos! Não tem como, se eu passar aqui ó, eu não consigo amarrar, passaria aqui por dentro do tênis! Então, alô galera da Oakley, vamos fazer mais um furo aqui para poder resolver esse pequeno detalhe, e com isso o tênis ficar mais preso no pé! Com isso o tênis ficou menos preso! E um outro detalhe, é ó, tá vendo só? O mexe, como ele puxa aqui ó, vamos dar uma ajustada para ele não ficar com esse detalhe aqui! É um ponto negativo do modelo que ainda é protótipo e vai ser lançado em breve! No mais, excelente opção de tênis para velocidade e treinos curtos! E o peso dele? Vamos ver o peso? Puxa para cá a balança! Quanto pesa o protótipo da Oakley de corrida? 298 gramas! Não é um tênis muito leve, mas também não é dos mais pesados! É um tênis bastante confortável, pode tirar um pouquinho de material para ele ficar um pouco mais leve e ser aí cada vez mais explosivo nas provas e treinos de velocidade! Bacana, né? Tá então meus amigos! Conheceram de pertinho o protótipo da Oakley em breve no mercado de running, o tênis de corrida da Oakley! Bem pessoal, vocês viram aí de pertinho então, ele não tem nem nome, né? É um tênis de corrida que ele pode vir a surgir em 2021, inclusive, coloca nos comentários aí o que você achou desse tênis, porque a Oakley vai assistir esse vídeo e, de acordo com os seus comentários, podem fazer alguns ajustes para o tênis vir redondinho assim que ele for lançado em 2021! Bacana, né? Ó, recapitulando, é um tênis que chegou para mim, eu participei do Oakley Challenge, a prova de... o challenge de corrida, bike e tudo mais, é a prova que a Oakley aconteceu no ano passado, de prova presencial, eu estava lá no circuito de Interlagos e esse ano foi virtual! E para poder testar o tênis, a Oakley mandou alguns... são dois modelos, esse aqui é um deles, tá? A Oakley mandou alguns tênis para alguns corredores fazerem a prova e testarem, depois nós respondemos, inclusive, um questionário! Olha que bacana! Com vários detalhes, com várias informações que eles perguntaram, para eles poderem acabar de desenvolver o tênis que vem ao ano de 2021! E com esse feedback que eles pegaram de vários corredores que correm de formas diferentes, correm mais rápido, correm mais devagar, estão com um pouco mais de peso, com menos peso, fizeram provas longas, provas curtas, para poder arrematar aí o tênis e aí sim lançar no mercado de running em 2021! E vocês estão conhecendo em primeira mão o protótipo dele o ano que vem, com certeza quando o tênis for lançado! Eu vou mostrar para vocês aqui no nosso canal como que ficou, então, o tênis de corrida da Oakley! Por enquanto não tem nome e quando tiver nome vocês vão conhecer! Muito bacana o processo de fabricação, são feitos vários testes, eu nunca participei desse formato de teste, um teste pré-lançamento, sempre participei de pós-lançamento, inclusive já participei de alguns tênis que eu não pude mostrar aqui no canal, mas é a primeira vez, gostei muito dessa experiência e pode contar conosco sempre! E você, o que achou aí da sacada da Oakley, além dos óculos que eu estou cansado de usar aqui, tanto nos vídeos de prova quanto nos meus treinos, agora também um tênis de corrida? Comprariam um tênis da Oakley? Bonito ele é, né? Tá então meus amigos, gostaram do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo ou amiga que tem curiosidade, gosta de saber na frente, lançamentos, tendências do mundo running, assim como eu, fico aí antenado em tudo, já vai conhecer em primeira mão o tênis que vem a surgir em 2021, o tênis de corrida da Oakley! Compartilha nos grupos do WhatsApp, vai que a galera se interesse para poder comprar o tênis no ano que vem, um tênis bonito, confortável, tomara que tenha um preço bom, nosso mercado de running está precisando, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar esse, mais primeira mão do que isso, não tem, o tênis nem lançado foi, eu estou mostrando aqui para vocês no nosso canal, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é, programa a quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto, para a gente poder acompanhar as suas postagens de foto lá no Instagram, dar aquela curtida bacana, acompanhar seus treinos, e até o próximo vídeo! Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!